A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 3 versículos 13 a 17 Naquele tempo Jesus veio da Galiléia para o rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou dizendo, eu preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Jesus porém respondeu-lhe por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Que bela apresentação de nosso Senhor. O Espírito em forma de uma pomba, a voz do Pai e Jesus que é o Filho amado. A trindade que se mostra é a primeira vez que se deslumbra, se mostra, se expressa de uma forma tão intensa a Santíssima Trindade. É claro que depois as pessoas, quando nosso Senhor mostrou que Deus não é solidão, mas é família, que ele é um com o Pai e com o Espírito Santo, que ele é um Deus com as outras pessoas da trindade, um Deus em três pessoas. É claro que muita gente então vai entender textos do Antigo Testamento. Isso acontece quando Jesus faz um gesto e é a festa de hoje, o seu batismo no Rio Jordão. Você é uma pessoa inteligente e sabe que esse não é o batismo cristão que foi instituído pelo próprio Jesus. Era um rito de purificação, de penitência que João fazia com as pessoas à margem do Rio Jordão. E as pessoas se aproximavam e pediam perdão dos pecados e ele exortava a estarem preparados para a chegada do Messias. É assim que as coisas aconteciam, tanto que ele dizia, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus que insiste, por enquanto vamos deixar as coisas acontecerem. O resultado é que nesse gesto de humildade de Jesus, o gesto de humildade de assentimento de João, acontece essa magnífica revelação da trindade. Festa do batismo do Senhor, festa do início da sua vida pública, festa de revelação da Santíssima Trindade. Por nossa vez, nós que recebemos um outro batismo, aquele instituído por Jesus, no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, nos descreve como fazer, porque Jesus enviou os seus discípulos. E no Evangelho de São João, no diálogo com Nicodemos, no capítulo 3, ali já havia a explicação, era necessário nascer da água e do Espírito Santo, é o que nós recebemos no nosso batismo. Nós, que recebemos tudo isso, também descobramos que a marca da trindade, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está como um selo indelével em cada um de nós. Vivamos esta profundidade do relacionamento com Deus, do amor dEle por nós, da nossa resposta a este amor e do amor que nós queremos viver uns com os outros. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL